Certa vez eu ouvi uma história que faz todo sentido e eu queria compartilhar isso com você também. Conta essa história que tinha uma cabeleireira lá cuidando da sua cliente, enfim, com um secador ali e tal, cuidando do cabelo dela, e alguém ligou pra ela no telefone. E aí, ela lá trabalhando e tal, e secando o cabelo da cliente, e a pessoa do outro lado, dizendo as coisas e conversando, e aí a cabeleireira falava assim, Ei, fale mais alto, eu não tô te ouvindo! Ei, mais alto! O que você falou? Hã? Quê? Enquanto isso, ela lá trabalhando com o secador. E aí eu te pergunto, onde estava o problema pra ela não conseguir ouvir a voz da pessoa? Estava na voz da pessoa, que talvez não tava gritando o suficiente? Estava no telefone, que talvez tava com algum problema? Ou quem sabe, mas muito mais obviamente, estava no secador ligado ali na cara dela, que tava fazendo tanto barulho, que ela simplesmente não conseguia ouvir a voz da outra pessoa. Bom, obviamente, a culpa era do secador ligado. E o que eu quero dizer pra você através dessa história, que é a ilustração, e o que eu aprendi de tudo isso? Às vezes não é Deus que está muito em silêncio, mas é a nossa Bíblia que anda muito fechada. Às vezes não é Deus que se esqueceu de nós, ou não nos ama mais, ou não quer mais falar com a gente. Mas é porque nós estamos tão imersos nesse mundo, tão imersos nesses ruídos, nesses barulhos, nas nossas correrias, nas nossas próprias coisas, na nossa vida. E a voz do Espírito Santo, que é tão mansa, calma, suave, tranquila, se torna praticamente imperceptível a nossa consciência. E muitas vezes já aconteceu comigo, inclusive, de passar o dia todo fazendo várias coisas, enfim, nas nossas correrias, na nossa própria vida, na nossa própria bolha. E aí eu paro e penso assim, nossa, mas eu me sinto meio longe de Deus. E aí quando eu vou dormir, eu deito a cabeça no travesseiro, é aquele momento que a gente sente que o Espírito Santo vem e fala com a gente. Nos mostrando coisas que a gente fez e que deveria ter feito diferente, nos mostrando o caminho que a gente deve seguir, falando alguma coisa, sabe? E aí é aquele momento que eu penso, nossa, poxa vida, né? Aquele momento onde a gente passa a ressignificar certas coisas na nossa vida. E o que eu aprendo com tudo isso é que, às vezes, não é o Espírito Santo que tá muito quieto, mas é a gente que tá tão, sabe, imerso na nossa própria vidinha, que a gente não consegue sentir realmente a presença do Espírito Santo. Então, meu apelo pra você hoje, e pra mim também, que a gente possa buscar mais a Deus, sabe? Que a gente possa ser mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo durante o dia. E isso não é uma coisa que é uma mágica, que é um milagre que vai acontecer de uma hora pra outra. Não. Um relacionamento saudável com Deus é construído dia após dia. Não é da noite pro dia, mas é uma construção de um relacionamento duradouro, um relacionamento eterno e constante. E isso requer esforço da sua parte, sabe? Requer você buscar ao Senhor, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, tendo certeza que as demais coisas necessárias vão ser acrescentadas. Mas que a gente possa colocar Jesus como nosso melhor amigo em todo o tempo, sabe? Viver uma vida de entrega a Ele, de submissão e de amizade de verdade. Porque tratar a Deus como o gênio da lâmpada não dá muito certo. Lembra aqueles desenhos antigamente, onde tinha uma lâmpada que aí esfregava a lâmpada e aparecia o gênio? E dizia, olha, você tem direito a três desejos. E muitas vezes nós tratamos a Deus mais ou menos dessa forma. Nós nos esquecemos dEle, a gente vive um cristianismo de fachado, levando com a barriga, sabe? Meio mais ou menos. E aí no momento em que a gente precisa, no momento em que a gente tá passando por alguma necessidade, a gente lembra, opa, eu tenho a tal da lâmpada. Então a gente corre na lâmpada, né? Entre aspas. E aí a gente quer que Deus venha como um gênio e solucione todas as nossas dificuldades. E esse não é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você. Jesus não morreu na cruz pra te dar uma vida dessa. Então que a gente possa renunciar o nosso próprio eu, tomar a nossa cruz e seguir todos os dias. Essa caminhada cristã que não é fácil, requer renúncia, requer abnegação, requer esforço, requer amor, requer compaixão e misericórdia. Mas que vale a pena. Pés na terra e olhos nos céus. Que Deus abençoe muito você. Beijo. Tchau.